Está começando mais um programa Silvio Santos. Quem é que eu vou chamar? Quem é que eu vou chamar? E você veio de qual caravana? Agora é com você, Lombardi. Para, segura esse menino. Senor Abravanel, doutor. Abravanel? Pelo visto, vai pelo mesmo caminho do pai, né? Você não é nada, baby, não. Eu estava trabalhando para ajudar em casa. A minha família conta comigo. Diretamente dos estúdios da Rádio Guanabara. Chico Enísio. Senor Abravanel. O nome do locutor tem que ser curto, sonoro. Aqui quem vos fala é Silvio Santos. E quem quer dinheiro? Silvio Santos, certo? Eu estou precisando de alguém para me substituir. E precisa ser alguém que ama este programa tanto quanto é. Quem lançar um programa de variedade domingo vai se dar bem. Eu tenho algumas ideias. E nós vamos dar uma dica da terceira palavra. A dica é a seguinte. Quer dizer que eu não posso mais vender a publicidade do meu programa. Eu acho que a única forma da gente ter controle dos negócios é tendo o nosso próprio canal. Silvio Santos. Silvio. Silvio. Houve um pagamento de resgate. Vocês pagaram? A polícia afirma que dois sequestradores já foram presos. Mas o chefe da quadrilha continua coragindo. Eu sei quem você é. O sequestro de Silvio Santos continua mexendo com toda a cidade. O Brasil está de olho nesse sequestro, governador. O Brasil, no mundo inteiro. Isso aqui é realidade, Senor. Não é televisão, não. Gabinete do governador? Quem está falando é Silvio Santos. Eu sou a Hebe. O que foi? Todos pensam que é trote quando eu ligo. O Brasil, no mundo inteiro.